Uma aula pública que acontece nesse momento no Vão do Maspe, em São Paulo, discute o marco civil da internet. A proposta que está no Congresso trata do acesso à rede e define os princípios de neutralidade e privacidade dos usuários e provedores. Entre os debatedores da aula pública está o sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu. Ele foi entrevistado hoje no programa Clique e Ligue, aqui da TVT. Para Sérgio Amadeu, a aula pública irá esclarecer a importância da liberdade na internet. Um projeto de lei muito importante para a liberdade na internet, que é o marco civil da internet, que encontra-se parado no Congresso Nacional. Os lobbies das operadoras de grandes corporações do copyright não querem que ele seja votado. E, recentemente, o governo dos Estados Unidos não quer, porque nós, com o marco civil, colocaríamos na ilegalidade as filiais dessas empresas que andaram escaneando, espionando os cidadãos brasileiros e passando informações para o governo americano. Essa aula vai ser uma aula muito importante. A gente até vai mostrar como é que invadem a máquina das pessoas legalmente. Legalmente não é, mas que as pessoas acham que elas estão muito seguras. E a gente vai tentar mostrar que elas têm alternativas a essa vigilância, a essa intrusão. E, apesar do frio, nós estaremos lá, porque é muito importante a gente demonstrar que nós precisamos aprovar o marco civil da internet no Brasil. E, apesar do frio, nós estamos aqui no Brasil.